O que é o transporte rodoviário de passageiros? O que é o transporte rodoviário de passageiros? O que é o transporte rodoviário de passageiros? O transporte rodoviário de passageiros? Trata-se de uma arrecadação estimada, isso porque agora a Justiça vai homologar o resultado após a conferência final da documentação e dos depósitos. Assim, pode haver revisão dos valores. Foram arrematados imóveis, ônibus, carros, caminhões, furgões, máquinas e itens de escritório, entre outros materiais. Somente com imóveis foram 73,6 milhões de reais. Com ônibus, uma grande parte, já sem condição de uso, a arrecadação presumida foi de 3,3 milhões de reais. Já com carros, caminhões, equipamentos e imóveis, os lances somados, 321,6 mil. Os valores também não consideram a comissão da leiloeira. Os leilões são uma forma de os credores do Grupo Itapemirim verem, ao menos, parte do dinheiro que tem direito. As dívidas chegam a 2,2 bilhões de reais. Valor que engloba débitos trabalhistas, tributários, com bancos, com fornecedores, em ações judiciais, entre outros. O arrendamento de linhas que eram de responsabilidade do Grupo Itapemirim, e que hoje são operadas pela empresa de ônibus Susantur, do ABC Paulista, também é outra fonte de recursos para credores. Outros bens que ainda pertencem à massa falida do Grupo Itapemirim, que foi um dos maiores operadores de ônibus rodoviários da América Latina, ainda podem ir a leilão. Em relação às linhas, as chamadas UPIs, Unidades de Produção Individual, e a marca Itapemirim, as datas de leilão serão marcadas ainda. Muito embora há contestações jurídicas sobre se linhas devem ou não ser leiloadas, uma vez que há entendimentos jurídicos distintos. É o que eu falei aqui. Se a lei for levada ao pé da letra, não pode. Mas linhas de ônibus não faz parte de bens da companhia. Então isso aí vai dar muito pano pra manga. Muitas empresas vão questionar. Eu acredito que a justiça vai barrar leilão de linhas. A marca não. A marca vai ser leiloada de boa, mas linhas não. Linhas não pode ser leiloada de acordo com a lei. Mas se mudarem a lei e leiloar, aí o problema é deles, né? Mas agora, neste momento, a lei não permite. Bom, até agora a Justiça de São Paulo, por onde corre o processo de falência, foi entendido que, por serem geradoras de receita para a empresa, as linhas podem ser consideradas UPIs para leilão. Além disso, de acordo com esse entendimento, quando a falência foi decretada, as linhas estavam com registro ativo. Já a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, responsável pela malha interestadual de ônibus, quer excluir as linhas de todo o processo de falência do Grupo Itapemirim, por alegar que linhas de ônibus não são de empresas, mas são autorizações do governo federal. Deve ter preferência no leilão de UPIs e marca a empresa de ônibus Susantur, que opera desde 4 de março de 2023, linhas que eram de responsabilidade da aviação Itapemirim e viação Caixara. Essa operação, por meio de arrendamento, por dois anos, foi autorizada pela Justiça Paulista em 21 de setembro de 2022, na mesma decisão que decretou a falência do Grupo Itapemirim, após um longo e conturbado processo de recuperação judicial que se arrastava desde março de 2016, e foi marcado por venda das empresas, brigas entre sócios e denúncias de fraudes, desvios de recursos e crimes falimentares. Em meio a estas suspeitas, nasceu a ITA, Itapemirim Transportes Aéreos, criado pelo empresário Sidney Piva de Jesus e que voou por apenas seis meses, parando repentinamente em 17 de dezembro de 2021, o que prejudicou mais de 130 mil passageiros. A Justiça apura-se para a Constituição da Companhia Aérea. Piva teria desviado entre 42 milhões e 46 milhões da recuperação judicial. O empresário nega irregularidades. O leilão que teve encerramento no dia de ontem foi formado por três praças, ou seja, três datas para lances. Entre os destaques estão o complexo de Cachoeiro de Itapemirim e os ônibus históricos arrematados pela Suzantur. Atual operadora das linhas. O chamado Complexo de Cachoeiro de Itapemirim, lá no Espírito Santo, é uma área de 490,02 mil metros quadrados, que foi a sede do grupo por Camilo Cola e que obrigou pátios, oficinas, escritórios e até fábrica. O lance final foi de 56,16 milhões, após uma disputa acirrada na última hora do pregão, o que provocou a prorrogação do prazo final para o encerramento dos lances. Já quanto aos ônibus históricos, a Suzantur arrematou veículos raros e antigos, que não só remetem à história da Itapemirim, mas do transporte terrestre no Brasil, já que alguns destes coletivos foram considerados evoluções para suas épocas. Os ônibus com valor de memória arrematado são o Urbano Caio Bela Vista, com chassi Mercedes-Benz OF1113, do ano de 68. O veículo é considerado de alto valor histórico por ser o único modelo urbano mantido da empresa tradicionalmente de linhas rodoviárias interestaduais de longa distância. O ônibus que era usado como um laboratório do sono móvel para os motoristas descansarem ou se tratarem de distúrbios que impediam o profissional de dormir bem o Tecnobus ano de 92. O ônibus de 92, prefixo 50-080-Cola-Burs, nome em homenagem a Camilo Cola, fundador da Itapemirim. Se ferar o dinossauro Mercedes-Benz 0-355 ano, 81 de três eixos. Esse tipo de carroceria é mais comum em chassis e escânia de dois eixos. Além disso, nessa época, a Itapemirim contribuía para a consolidação do conceito de três eixos, o Tribus, no mercado brasileiro de transportes rodoviários. Itapemirim Tecnobus Tribus 2 SBVM, de 1983. Esse é um dos modelos de ônibus que a própria Itapemirim produzia. Ônibus Scania K-112CL, também Tecnobus. Tribus, ano de 86, com a encarroçamento pela Itapemirim. Então, pessoal, é isso aí, tá? É o que eu disse pra vocês. Vai ser uma briga de cachorro grande, uma briga longa e promete muitas emoções. Quando chegar o momento do leilão da marca e das linhas, pode acreditar. Vai sair fumaça, porque isso aí promete muita confusão nos tribunais. Uma vez que a lei federal não permite esse tipo de movimento, ou seja, leilão de linhas de ônibus. Porque linhas não pertence à empresa e sim à União. Mas a Justiça de São Paulo entende diferente e mandou fazer o leilão dessas linhas. Vamos ver quem vai vencer essa queda de braço. Por hoje é só, meu muito obrigado a todos. Muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal.